Música A Prefeitura de Manaus firmou uma parceria com o Banco do Brasil para oferecer uma linha de crédito chamada Desenvolvimento Regional Sustentável, dirigida aos feirantes da cidade. Além deste financiamento, a Prefeitura também vai oferecer crédito do Banco da Gente. O anúncio da liberação, feito na Feira do Coroado, reuniu representantes da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento e mais de 100 permissionários daquela feira. A ideia é permitir aos feirantes do local a oportunidade de se adequar ao novo modelo de boxes de carnes, frutas, verduras e demais produtos que serão adotados para padronizar o comércio. A tentativa é proporcionar a estes profissionais condições de melhorar o seu espaço para se adequarem ao padrão e, com isso, possibilitar que acompanhem o desenvolvimento que a Prefeitura deseja para as feiras do município. Isso, totalmente flexível. O investimento é relativamente pequeno, mas a gente sabe que se trata de feirantes. O ganho não é grande, mas nós vamos ter que alavancar. A minha preocupação não é simplesmente equipar, fazer com que a feira esteja reformada, e sim dar atendimento para eles, dar treinamento para que a gente faça com que a nossa clientela de Manaus venha, revolte a frequentar as feiras. As famílias de Manaus têm que voltar a frequentar as feiras. Para isso, paralelo ao investimento que eles vão fazer através da linha de crédito, nós, como Secretaria, vamos proporcionar cursos de atendimento, de higiene pessoal, de abordagem, para que os nossos clientes fiquem satisfeitos na hora de vir às feiras de Manaus. A Prefeitura entregou, em dezembro passado, a obra da reforma da Feira do Coroado, que tem capacidade para 122 boxes, a maioria deles já instalada dentro dos padrões de higiene sanitária. Os feirantes da área que vão adquirir os pontos podem contar agora com até 5 mil reais financiados a juros subsidiados e com carência, uma vantagem que interessou, inclusive, aqueles que não tinham previsão para se adaptar. É uma oportunidade boa para quem não tem um dinheiro para investir. Essa é uma boa oportunidade que a Prefeitura está dando para a gente. Além disso, a Prefeitura também prevê a realização de cursos profissionalizantes para estes e demais permissionários, com o objetivo de aprimorar o serviço nas feiras. Legenda por Sônia Ruberti